Aí você quer ter um Windows, legal Afinal, nós precisamos que muitos usuários tenham Windows no mundo E quanto mais Windows, melhor pra nós E aí, o cara decide ainda instalar programa pirateado E empresas usam pirataria também E eles não entendem o risco disso Vamos lá Vou explicar aqui que está sendo distribuído um instalador de Office e até o Windows Bonitinho Parece até com o instalador oficial Mas na verdade, ele instala um monte de bichinhos na máquina Vamos dar uma olhada Olha só Está sendo distribuído uma versão Que segundo eles é craqueado do Microsoft Office Se você pegar um CD de instalação da Microsoft Vasculhar os diretórios Você vai encontrar os programas lá Você só precisa saber aonde colocar cada programa Aonde colocar o programa do Excel O do Word Sabendo essas coisas Os caras criaram seu próprio instalador Olha que legal E você pode escolher o que você quer instalado Espera aí Deixa eu ver se tem aquele que eu preciso Como é que era mesmo o nome dele Vizio Ah, tem o Vizio, cara Tem o Vizio Pro Esse eu quero Aí vai lá e marca E aí quando começa a fazer a instalação Ele coloca os programas naturalmente Só que ele também coloca outros programas que não aparecem na listagem São programas que não estão na listagem Se nem é que você me entendeu Que vai desde RAT Mineradores Malwares para fazer downloads Servidores proxy Um 3 proxy E sistemas de antivírus Bom Está aqui uma técnica que eu não sei trabalhar Todas as outras técnicas eu sei fazer Eu sei programar Essa daqui eu não sei programar Mas Pelo que eu já sei Eu já ouvi É só você cagar os arquivos de configuração do Avira Do... 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 Que você tiver de antivírus Dá para você cagar os arquivos de configuração nele lá E ele, o desgraçado, o programa não sobe Sim, como todo programa Que tem arquivo de configuração Se você cagar os arquivos de configuração Ele vai dar um exception Puta sacada, hein Vamos lá Então essa campanha Foi localizada na Coreia Do Sul, lógico Que a Coreia do Norte não é atacada Se é que você me entendeu Sabe? E... Cara Basicamente Eles tem um instalador 3264 bits Está bonitinho Se você olhar Pô, cara Isso aqui é o... É um original, cara Bonitão Um pacote De culturas Bacana Completão Mas se você olhar Por trás disso Você tem uns instaladores Ponto net Um hours Feito em ponto net Lá no meu livro Hacker Que está aí na descrição Eu comecei a fazer um capítulo Explicando essas coisas Que eu falo muito bem De ponto net lá Aí a galera vem E me critica Porque gosta de C++ Eu amo C C++ Por mim Minha lápis Vai estar Escrita Como um código C Mas Temos que admitir Eu não preciso Dar um payload No meu alvo Se um arquivo compilado Que vai ser Analisado na entrada Eu posso descer Um arquivo de texto Que não vai ser analisado E usar um programa Do próprio Windows Para compilar o texto Em um executável Na máquina do alvo Sem nenhum Tipo de trava Sem nenhum tipo De validação De nada Você está entendendo Como desse Mowers E vírus Na sua máquina Dá uma olhada No livro Que está aí Na descrição Beleza Tá Beleza Baixou Então onde que ele baixa Tem as URLs E ele se conecta Ao Telegram Ou Masterdom Então canais Comunicação E aí Então Ele naturalmente Obtém URLs Essas URLs Levam então A arquivos Tá Peraí Que meu gato Tá fugindo Peraí Ei Ei Onde você vai De sua voz A cabeça Gato amaldiçoado Gato amaldiçoado Subindo aqui Na escada Para ir para o vizinho Só que não tem vizinho Vai cair Num terreno baldinho Aí os cachorros Lá fora Pegam e matam E aí Google Drive Ou GitHub Ele faz o download Disso E naturalmente Compila Executa Tá E dentro disso Não tem só isso não Tem o PowerShell Eu substituiria O PowerShell Por VBScript Cara Eu coloquei Como rodar VBScript Em base 64 Em PowerShell Base 64 Como assim Ó Você faz o teu Você faz o teu malware Em base 64 Desculpa Você faz o teu malware Todo roteirinho Todo roteirinho Tá no livro do hacker Você faz o teu malware Escreve lá em PowerShell Se você descer na máquina do alvo Na hora Vai ser pego Só que se você descer ele em base 64 Não vai ser pego E aí você chama Um outro PowerShell Invocando Esse PowerShell Que tá em base 64 Explica O comando Que o arquivo Não tá em texto Tá em base 64 Não tá em ASC Não tá em UTF-8 Tá em base 64 Aí ele Pá Vai ler É sério Isso dá Dá uma olhada aí No meu livro Dá pra fazer isso Com o Bings Aqui também Tá meu garoto E aqui tá aqui Ó Cara Hatch Eu tenho meu próprio Hatch Tá O Hatch Ele é uma ferramenta bacana Pra você fazer um acerto no alvo Tá De como acertar o alvo Nem acertar o alvo Você faz um acerto lá no alvo Já tá lá no alvo E o alvo Não rodou um programa tal Não rodou seu programa tal Com o Hatch Você consegue colocar uma rotina lá Pra ser executada Tá E aí você lá Executa Você acerta o alvo E aí O bom dele Do Hatch Que não é uma porta Uma backdoor Que o Hatch É de dentro pra fora Da infraestrutura Então tende a passar Com mais facilidade XMRig Eu também ensino a usar isso No meu livro No meu livro Hacker Triproxy Eu não ensino Achei estranho a porta dele 3306 Quem é programador Sabe que isso aqui é um MySQL Talvez Se tiver MySQL Ele abre que porta Não sei Executa Executa Payloads adicionais E um sistema De antivírus Que vai modificar O arquivo de configuração Dos antivírus Cagando o antivírus Então essa aqui É a cadeia de ataque É raro você encontrar Desculpa Você encontrar Uma descrição Boa assim Como tá aqui E uma cadeia de ataque Coerente Porra Porque Os caras faz Cada desenho louco E não explica Você vai lá Baixa O instalador Malicioso O instalador malicioso Ele se conecta Com o Telegram Ou o mastodont Obtém as URLs Dos payloads Maliciosos Faz o download E ele agenda Tarefas também Tá Ele agenda Tarefas Para executar Qualquer um Desses caras Aqui Que eu tenha entendido Acontece que Esse tipo De ataque É um ataque Convencional Ataque convencional O que é bacana De ver Que é diferente Inclusive Ele usou Só ferramentas Tradicionais De ataques Não só digo Ao ser um HAT Usou o HAT Que já está aí Código fonte Por aí Usou O XMRig Que já está aí É só baixar E o trabalho Dele foi Dois pontos O vetor de ataque Dele foi dois pontos Primeira coisa Localizar um alvo Que gostaria De um produto E pegar Esse produto Fazer Uma interface Bacana Passaria Passaria Pelos Crivos Dos olhos Das qualidades Dos olhos Porque o cara Quando ele vê isso Ele não analisa Se o check stand Do arquivo É o mesmo Dá uma olhada No livro Hacker No meu capítulo De criptomoeda Demoneiro Eu falo Porra Esse negócio De baixar Programa É tão perigoso Que você tem Que analisar Os MD5 Dos programas Que você fez Download Para ter certeza Que os arquivos Não foram Corrompidos Sabe O crivo De qualidade De segurança É o olho Ó Bonito Ó Vou instalar Ha 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 E ó Ó Ó Cincão 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 Vou destravar O projeto MKUltra Esse comando Quando você ouvir Esse comando Você vai pegar Cincão 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 Vai mandar Cincão Para essa chave Pública Em Moneiro Moneiro Porque só Moneiro É maneiro Sem o i Tá Porque senão Não fica maneiro A frase Ha 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 Contribua com o canal Ajude o canal Tá O canal Se mantém assim Beleza Porque aqui Os vídeos Não são Monetizados Porra cara E esse ataque Aqui É um ataque Até interessante Outro ataque Que poderia ser Feito É você Fazer o seguinte Vai no Google Agora E pesquisa Assim Windows Light Sim Windows Light Nós estamos passando Por um momento Em que o Windows Está muito Pesado Tá Tem vários Várias Ferramentas E vários Tutoriais Na internet Que me ensina A fazer Um Windows Light Windows Light Menor Mais leve Aí vem a jogada Você imputa Os teus Malwebs No Windows Light E aí O teu Windows Light Você Zipa ele Faz os Artigos Na internet Vai em Grupos Deixa Num Tor Desculpa Num Torrent Que torrent É interessante Não sei se Vocês Já viram Mas no Archive .org Quando você Faz um Download De um Arquivo Tipo Zip Ele Dá um Arquivo Torrent Pra você Não só o link Pra baixar Aquele download Daquele upload Que você fez Mas um Torrent Também Distribui Meu amigo Distribui Nem tem Que tá Na tua Infraestrutura E aí Lá dentro Repleto De bichinhos Maliciosos Ok Tá entendendo Como que faz Um ataque Tá abrindo A cabeça Eu programo Meus próprios Bichinhos Aqui Quando eu quero Brincar De bichinhos Mas XMRE Que eu não Programo Já tá pronto É bom E é considerado Software legítimo Eu não utilizo Triprox Porque eu utilizo O Tor Eu utilizo Um Tor Não instalável Tá Eu faço Download dele Na máquina Do alvo E executo Tá Conforme eu falei Eu não tenho a manha De fazer isso Trojan Eu tenho meu próprio Trojan Tá Ele colocou O poor Clipter aqui Mas ele dá outro nome Do Trojan Que é usado Pode ser uma variação Tá E um loader Zinho Pra você baixar Tá Aqui ó O Orcus Hatch Na verdade Os dois aqui Podem ser Considerados Trojan Os dois São considerados Hatch Trojan Legal? Aê Até mais Que eles Obrigado.